Mais uma fala ao deputado, o nobre deputado Kim Kataguiri, democrata de São Paulo. Senhor presidente, eu gostaria de comentar aqui uma proposição que foi feita nesta casa do deputado Glauber Braga para garantir o pleno emprego no nosso país. Basicamente, o deputado propôs, protocolou uma lei para garantir protocolou uma lei para garantir que todo brasileiro tenha emprego, e isso com base no gasto público. Com base nessa ideia do deputado Glauber Braga, eu gostaria de propor dois projetos de lei. Um projeto de lei para que em Brasília a temperatura não passasse de 25 graus, também não me agrada muito quando fica muito calor. E outro projeto de lei para revogar a lei da gravidade, porque segundo a justificativa do projeto do deputado Glauber Braga, o governo não possui nenhuma restrição financeira. Ele pode criar um fundo garantidor do emprego para todos os brasileiros, e ele faz um cálculo, senhor presidente, de todos os brasileiros desempregados, mais todos os brasileiros empregados, multiplicado por 20 vezes o salário mínimo previsto na LOA, para esse fundo ser instituído para repassar dinheiro para os municípios, obrigatoriamente contratarem aqueles que estiverem desempregados. Ou seja, é com um projeto de lei mágico que acaba com o desemprego só com uma canetada. A gente aprova aqui, o governo gasta dinheiro, e ele ainda diz que como o governo possui o monopólio da emissão da moeda, ele pode emitir o quanto bem entender. Não pode vender, não precisa vender ativos, não precisa aumentar a taxação, não precisa tirar dinheiro de lugar nenhum. É basicamente um dinheiro vindo de um pó de pirlimpimpim, assim. É como se o governo fizesse ali um jutsu ali, aparecesse dinheiro do nada, uma mágica ali, de repente dinheiro brotasse do céu para a gente conseguir empregar todos os brasileiros do nosso país. É realmente uma ilusão. E o pior de tudo, senhor presidente, é que o deputado, na justificativa do projeto, coloca que a PEC do teto de gastos e a reforma previdenciária são duas ilusões criadas para que nós, enquanto parlamento, para que o governo finja que está fazendo alguma coisa em favor da população, que isso não traz benefício econômico nenhum. Que, na verdade, o verdadeiro benefício econômico é você criar emprego do nada, obrigando o governo a contratar todos aqueles que estão desempregados. Ora, ele coloca a política de austeridade como uma maneira... Veja bem, senhor presidente, o deputado Glauber Braga escreve no seu relatório que a política de austeridade não passa de um artifício deste parlamento para aumentar o desemprego e, portanto, aumentar o poder dos patrões. Olha só que interessante isso. Mais gente desempregada com o auxílio deste parlamento, mais poder para os patrões, então a gente estaria privilegiando a classe dominante. Parece até que o deputado não leu o autor ou o principal expoente da sua ideologia, o socialismo ou o comunismo, que é Karl Marx, que, inclusive, defendia que, para o acirramento da luta de classes, que, na sua visão, era o motor da história, você não concedesse sequer uma esmola para o mendigo que é para acirrar esses conflitos e justamente acelerar o processo revolucionário que, na visão dele, era inevitável. Em determinado ponto da história, devido aos conflitos do capitalismo, às contradições do capitalismo, haveria uma revolução. Então, eu não vejo lógica nenhuma no processo, no projeto apresentado pelo deputado Glauber Braga. Sugiro que esta casa trabalhe e continue trabalhando nos temas reais, palpáveis, para chegar na ponta do trabalhador brasileiro, para solucionar, como V. Exª trabalha na saúde e diversos outros deputados trabalham em outros setores, continuem trabalhando para que a gente consiga ter resultados verdadeiros e não o populismo barato. É muito simples. Eu poderia apresentar aqui um projeto Toda unidade do SUS está obrigada a atender os seus pacientes e dizer que eu resolvi o problema. Não! O problema está na realidade, está na ponta, está no orçamento, está na gestão. Ou então, todo brasileiro tem a obrigação de ser alfabetizado. Isso não vai alfabetizar todos os brasileiros, assim como colocar numa legislação que a criação de um fundo para garantir emprego para todo mundo não vai garantir emprego para todo mundo. Então, a gente precisa parar de demagogia, populismo barato, de mobilizar esta casa, que é uma casa cara, para ficar tramitando um projeto de lei inútil, populista e que só traz ilusão para a população brasileira. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao deputado Kim pelas palavras. Parabenizo pelo brilhante mandato. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão não deliberativa de debate para amanhã, sexta-feira, 18 de outubro, às 9 horas.